Programas Alternativas vai trazer para você um conjunto de práticas, de experiências que dialogam com a temática da soberania alimentar. Nesse primeiro programa, nós estamos aqui na propriedade do senhor Mauro Gouveia, aqui em Tapes. Qual é o seu projeto de agricultura que você desenvolve aqui? Bem, nós produzimos aqui produtos orgânicos. Na propriedade nós produzimos o leite orgânico, o queijo, o porco orgânico, o peixe alimentado e as nossas galinhas aqui são também, podemos dizer, orgânicas também, porque a alimentação delas basicamente é toda orgânica. Toda a tua subsistência está garantida aqui praticamente, né? Sim, eu tento tirar toda a proteína animal da propriedade, né? Produzimos para o comércio, para ter a viabilidade do negócio, é do queijo que saiu o dinheiro, né? Para nós mantermos aqui a propriedade. E usamos, fizemos um ciclo, eu digo 360 graus, porque nós alimentamos os animais, produzimos o alimento, o leite, as vacas produzem o esterco. Nós fizemos a compostagem desses esterco e devolvemos a terra novamente para que possa produzir mais paz para as vacas se alimentarem. Então nós fechamos um ciclo, conseguimos fechar um ciclo. Aqui na propriedade a gente só usa esterco bovino, compostagem e não usamos nada de adubos químicos, NPK, ureia. Usamos muito no lugar da ureia o esterco líquido, nós chamamos de churume, né? Aqui nós trabalhamos somente com vacas gércio, vacas puras por origem. Temos um cuidado muito grande com a sanidade animal. As vacas são tratadas com homeopatia. Nós somos hoje uma propriedade livre de brucellose e tuberculose, com ser chegado pelo Ministério da Agricultura. O nosso queijo, temos hoje o sabor gaúcho no queijo, que nos honra muito, né? É um projeto aqui do governo do estado, que é muito bom para o pequeno produtor. Eu acho que é uma coisa fantástica. Então a gente procura mostrar para os outros que existe a viabilidade de produzir alimentos puros, saudáveis, sem o uso de agrotóxicos, sem o uso de produtos químicos. E ter sempre uma lucratividade. Hoje a propriedade, no termo de energia, ela está autossuficiente em energia elétrica. Hoje nós produzimos energia através de painéis fotovoltaicos, né? Que produzem energia para toda a propriedade e hoje ainda está sobrando energia, né? Nós podemos até passar essa energia para outro produtor que precise. Também estamos com um projeto de um biodigestor para tornar 100% a propriedade autossustentável em energia. Vamos produzir o gás aqui na propriedade mesmo. Não depender do combustível caro, do gás caro, né? Das políticas que não são muito boas para os pequenos produtores. Nós temos um grupo de pecorai orgânica, né? Ela proporcionou um curso muito bom entre veterinários, agrônomos, produtores. Que foi uma turma muito unida e que todos os anos nós viemos aqui na propriedade, né? Eles vêm para cá, a gente faz um trabalho, né? É um levantamento também de quantas propriedades no estado já tiveram uma melhor condução nas suas atividades. Também fizemos curso de homeopatia aqui, uma ou duas vezes por ano. E também na parte de biodinâmica, né? Nós fizemos os produtos, os compostos biodinâmicos aqui também. Importante ressaltar que a tua propriedade, ela é pequena. Sim. E o principal disso não é o tamanho da área, mas é o manejo que se faz do solo, né? O alimento para os animais, para as vacas nesse caso, né? Que gera uma alta produtividade. É. É o sistema, é o manejo. É o sistema. Eu acho assim, porque a pequena propriedade, ela tem que estar, como é que eu vou dizer? Com uma infraestrutura, né? Desde a parte de campo, de pastagem, né? Uma infraestrutura de galpões, né? Tudo mais simples possível, modesto, né? Nós temos hoje, só para as vacas de leite, 60 piquetes, né? Que a gente trabalha no sistema voazã, onde as divisões são feitas conforme o nosso manejo holístico, né? De pastagem, e produzimos pasto numa grande proporção, né? A área, e com um banco de proteína muito grande, né? E tanto que em 30 dias nós já estamos retornando novamente ao mesmo piquete, né? No primeiro dia. Então, isso viabiliza a pequena propriedade, né? Eu acho que a pequena propriedade, ela tem que ter uma infraestrutura de piquetes, né? Um sistema tipo voazã. Para o nosso telespectador, aquele que está nos acompanhando todos os sábados nesse programa Alternativas, qual é a mensagem que você deixa? A partir de alguém que deixou o que estava fazendo, vindo por uma pequena propriedade e transformou ela num projeto sustentável, agroecológico, né? Então, qual é a mensagem que você deixaria para aqueles, inclusive, camponeses que têm um medo, uma resistência de alterar sua matriz tecnológica? Não, eu acho que o importante de tudo é a gente conseguir produzir alimentos saudáveis, puros, para nossas próximas gerações. Eu procuro sempre passar mensagem para os agricultores, para os colegas, pequenos produtores, né? Que passam tanto trabalho que é possível produzir alimento saudável, alimento puro, em pequenos espaços, pequenas propriedades, né? Porque é o nosso futuro, né? Eu acho que a partir desse momento a gente tem que pensar mais naquilo que é saudável, né? Chega de veneno, né? Hoje nós temos que pensar dessa forma, né? Eu acho que uma pequena propriedade, eu fico muito contente quando eu posso mostrar o meu trabalho para outros produtores, porque isso aqui também tem uma vida aqui, né? A gente produz aqui há muitos anos, então a gente faz questão de mostrar que tudo é possível. Aqui está um projeto que reforça o entendimento da soberania alimentar. Os camponeses têm a capacidade de poder decidir, de poder organizar, de poder produzir alimentos saudáveis para o seu país e para a humanidade. Continuem nos acompanhando. Nas próximos sábados o Programa Alternativas trará mais novidades e com certeza, seu Mauro, o seu projeto vai ser divulgado para o mundo todo porque ele é um projeto estratégico. Ele é um projeto para a humanidade. Que coisa boa. Eu fico muito agradecido. Nós produzimos um queijo praticamente o redondo, tá? É um queijo de um quilo, né? Redondo. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho